Se você fosse sincera, ô Aurora, você pediu? E nós trouxemos aqui, Estrela Galícia, direto de La Corunha. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui com a Estrela Galícia, uma cerveja de La Corunha. Com quantos de BU e teó alcoólico, Renato? 16 de BU, 4,7 de teó alcoólico e harmoniza com o Tira Gostos. Com o Tira Gostos? Hoje uma salsichinha tipo Viena. Nossa, vai dar certo. Cerveja leve, porque não me leve a mal, hoje é carnaval. Ele tem que continuar a gente, Renato, né? Fábio, conta um pouquinho da história da Estrela Galícia. Bom, Estrela Galícia foi fundada pelo senhor José Rivera Corral. Em 1906. Em 1906, ele veio de uma viagem dos Estados Unidos, empolgadíssimo com um bom cervejeiro, na virada do século XX. e ele já tinha uma fábrica de gelo, a Estrela Galícia era uma fábrica de gelo, mas ela só veio a se desenvolver, ficar conhecida em toda a Espanha com o seu filho, que fez um curso em Hamburgo e voltou sendo um dos primeiros mestres cervejeiros da Espanha. Isso é história, isso é Fábio. Isso é cultura. Isso é cultura cervejeira. Eita, vermelho e preto. Isso é vermelho e preto, é bonita. Ela que veio para o Brasil em 2011. É mesmo? É. Que bom. E quem... E é produzida onde aqui no Brasil, Fábio? Olha, ela até... Fábio do Zéquio. Até agora ela é produzida pela Casa de Conte, porém, Casa de Conte, em Cândido Mota, São Paulo, só que agora ela já está em processo de construção da sua cervejaria própria em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ih, que legal. Que bacana. Bom, saúde. Uma cerveja que contém água, maltes, torrados, lúpulo, estabilizantes e antioxidantes. É, ótimo. Então, Renato, qual a sua nota para a cerveja? Estrela Galícia, nota 10. Gostei do sabor do malte torrado. Fábio. Bom, minhas considerações quanto à Estrela Galícia, eu vou confessar que é uma das minhas lágrimas preferidas. Gosto muito dela. Esse amargo a mais, não se assuste. Assim, ela tem 16 B.U., a Heineken tem 17, uma Brahma tem 8 B.U. de amagô. Porém, esse malte torrado dá um diferencial à cerveja. Tanto no aroma... Primeiro gole você já sente isso. Tanto no aroma, quanto no... E ela é víssima, 4,7%. No carnaval, amigão, vai muito bem. O verão, o carnaval... Nota! Nota 10. Galera, gostei da breja. Ela com essa harmonização está bem bacana. Para o carnaval vai ser uma boa pedida. O preço dela, que a gente comprou R$3,50, com 350 ml. É um preço razoavelmente bom, né? Uma cerveja boa. Então, botando na média aí, nota... 9,7! Ela perdeu na evolução. Na evolução. Perdeu o pote na evolução. Não, brincando. Não chega a ser uma 10 para mim, mas é uma cerveja muito boa. Gostei do malte torrado. Harmonias do malte torrado. Então, galera, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, participar das promoções no Instagram. E vai ter uma promoção aí, né? Promoção é o Lâmpago! Cuidado para não atravessar esse carro anemórico! O que a gente vai sortear? Sortear não. O que, mais? Qual é o brinde? Pega aí, não achei para a galera. Mas é linda. Ah, coisa linda tem tudo a ver com o Carnaval. Coisa linda. Olha que coisa linda. Coisa linda. Coisa linda e deixa eu ver aqui mais. O que mais? Coisa linda, olha só, por enquanto. Coisa linda. E galera, seguinte. Qual é a promoção? Qual é a promoção? Uma caseira, hein? É caseira. Coisa linda, caseira. O primeiro que comentar embaixo do vídeo, do nosso vídeo aí. Saiu esse vídeo, terça-feira de Carnaval. Você comentou embaixo. Qual a escola de samba campeã do Carnaval do Espírito Santo em 2016? Botou o nome certo, levou. Ganhou a caseira. Fechou. Não me leve a mal. Não tem Carnaval. Não tem Carnaval. É isso aí. E a gente vai estar por aqui. Se for dirigir. Não beba, galera. Cuidado no Carnaval aí. E se for beber. Chama a gente. Os ataques. Carnaval. Carnaval. Carnaval.